Oi pessoal sejam bem-vindos a mais um vlog no meu canal no vídeo de hoje como virou no tema eu vou falar tô aqui como irmão primeiramente é palma poder de sopita e que que o ídolos dos movimentos né que muita gente a todo irmão tá aqui ele é um irmão bem de sopita eu espero que gostem bastante do vídeo que é novo no canal que já sabe comenta partilha se inscreve-se no canal e não deixa de ativar o sino de notificações porque aqui no canal agora terá muitas bombas do oceano estarei sempre presente e vou postar vídeo constantemente espero que gostem bastante do vídeo de hoje se esse vídeo bater 200 likes vou trazer mais outros vídeos aqui no canal é isso pessoal como viram no tema de hoje nós vamos falar o porquê que saímos na África do Sul e decidimos viver em Portugal espero que gostem bastante do vídeo e eu vou começar depois o Bento também vai falar o que que ele achou de estar na África do Sul um ano e estar aqui em Portugal é isso pessoal eu em particular eu vou começar a dizer que a África do Sul é um bom país para se viver é um bom país em termos de alimentação alimentação é totalmente barata viver na África do Sul eu tô aqui em Portugal hoje em dia sete meses alimentação que eu faço aqui por mês na África do Sul eu poderia comer dois meses ou dois meses e meio aqui só como para um mês alimentação é totalmente barata mas a escola é muito cara renda também é muito difícil eu gostei muito de estar na África do Sul foi uma boa experiência porque eu acho que estar na África do Sul hoje falo inglês não falo inglês 100% fluente mas falo inglês consigo lidar com inglês e agradeço muito a Deus por ter a oportunidade né de ficar um tempinho na África do Sul apesar das dificuldades que passamos lá mas dificuldade entre aspas né porque lá nunca nos faltou um prato de comida e tipo estando na África do Sul aprendemos muita coisa e hoje em dia somos muito tipo dependente um do outro somos independente tipo de família fizemos nossas coisas só nos idosos e conseguimos lidar com o mundo porque é imigrante de verdade tem que experimentar antes de estar aqui na Europa tem que experimentar conhecer um país de África através de dificuldades que vai enfrentar na Europa então vou deixar o meu irmão falar Olá pessoal boa tarde bom no que se refere a uma comparação do estilo de vida África do Sul e os países europeus é que África sempre é África não existe país da África que não apoia queremos falar isso mentiu não sabe ser africano mas como um sonho que a pessoa procura na sua vida como nós jovens estamos a procurar nos melhorar a cada qualquer dia que passa melhorar a situação financeira melhorar o tipo de trabalho a fazer o que vai receber na tua vida África do Sul encontramos sim diversas barreiras quanto a esse aspecto tipo é muito muito complicado encontrar um trabalho na África do Sul para nós angolano principalmente a não ser que que é isso um angolano que foi lá ou fez o ensino médio na África do Sul faz a faculdade na própria África do Sul com muita sorte não é porque vai ser garantido por teres feito lá a faculdade e tal vai encontrar um emprego e tá bom porque na sua maioria do que acontece isso angolano vai estar na África do Sul quando terminares vai voltar para o teu país de origem vai encontrar lá um emprego fixe isso acontece com todo mundo e todo mundo e todo mundo se cair a saber disso agora tu as posicionais encontrar um bom emprego ideia o mínimo que a pessoa procura um dinheiro para viver bem uma economia mensal regular é um pouco complicado lá com relação a Portugal e dizemos que cada país tem sempre algo de melhor diferente do que o outro possa proporcionar que é no que tais alimentação e o salário Portugal te dá um bom salário mais de cima ou entre aspas com relação a viver na África do Sul a ficar do Sul país das maravilhas tipo é nossa Los Angeles eu tenho saudade eu tô aqui pessoal tá aqui em Portugal mas eu tenho saudade de comer certos frutos que eu comia na África do Sul que é muito barato que aqui eu não consigo comprar que eu aqui não consigo comprar chocolate são bem barato aqui sim tem coisas que tem frutas tem frutas só que não compro por ser muito cara ou seja um euro na África do Sul são 20 grandes 20 a 25 grandes e 20 grandes na África do Sul você compra fruta que até estragam em casa você compra laranja a tangerina uva sim tudo eles vendem cinco grandes cinco grandes cinco grandes tipo um prato de uva cinco grandes um prato disso cinco grandes uma única fruta que na África do Sul para que no barato cara é a banana a banana é 10 grandes para eles lá é muito caro país é frio acho que é muito frio e a banana é produzido praticamente em altas quantidades nos países quentes tipo nós em Angola temos muita banana sim o nosso não favorece o clima de lá é muito frio então não dá jeito eu nunca vou falar mal da África em termos de alimentação alimentação mesmo é 100 porcento muito barata estável mas vamos falar de escola não aconselho escola e casa é muito muito caro não aconselho não é bem bem não aconselho porque isso depende do do embolso de cada um primeiramente e do objetivo de cada um se quiseres e no país para trabalhar e iniciar uma economia não vai para ficar de surra agora tens dinheiro na tua vida que esta é uma boa educação para o teu filho para ti próprio as pessoas sim um bom país para estudar como também bom país para viver viver de modo integral se tiver queres fazer a tua aposentadoria queres passar as suas feias é um país maravilhoso mas agora para jovem precisas trabalhar procura um país que vai te dar um dinheiro assim de modo rápido e dinâmico embora que é duro vem para cá na terra do senhor contratador é mesmo de certa forma como dita a terra do senhor contratador que se calhar só mudou alguns regimes de classificação das coisas mas aqui é para quem tem peito quem é persistente trabalha e tenha vontade de trabalhar não porque estás a precisar de água porque tens que desperdiçar o teu tempo a trabalhar porque maior parte da vida do tempo aqui em Portugal a vida das pessoas é desperdiçar a sua vida em trabalho porque vai ter tipo mais tempo no trabalho do que em casa em casa praticamente só se usa a casa é para dormir tipo tá desmonteiro e tal mas se não vai ter aquele tempo que nós temos em Angola que quando é final de semana a partir da sexta-feira 12 horas já tens que basar no cubico tens que basar na praia ou assim só vai voltar no teu trabalho segunda-feira oito horas se quiseres podes atrasar a vontade aqui e o atraso a pontualidade cada um minuto de atraso te descontam no salário aqui mas nós nesse caso podemos dizer que já não tivemos problema com isso quanto a pontualidade seriedade nos sítios nos compromissos porque na ficado foi quase a mesma coisa sim um minuto de atraso vai gastar mais do que o que precisava gastar do tipo pegar o metrô pegar um bar para ir à escola e depois era uma coisa mas pegar um base pegar as informações você só tem na inglês do ai 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 para pegar o metrô para pegar o base as direções da cidade que eu o que faz de tudo esse esquema todo que ajuda muito para quem é estudante também isso ajuda muito para quem é estudante fica disciplinado vai ter um programa de disciplina automático porque sem precisarem de dizer vai fazer isso vai fazer aquilo você vai ver que cada atraso que tu tiveres na tua vida mais gasto irás efetuar então quanto mais pontuais tu fores melhor é para ti terás mais controle das tuas coisas assim também existe sim o que eu tenho a dizer eu quero dizer aqui para vocês que estão pensarem em migrar para a áfrica do sul eu já recebi mensagem no insta aqui também pessoas que me falam porque que você está estudando áfrica do sul porque você está estudando áfrica do sul olha meus amores eu vou lhe dizer uma coisa é o tita né um conselho eu nunca vou desejar tipo mau sorte a ninguém porque cada um tem o seu pai cada um tem sua mãe o que eu vivi na áfrica do sul talvez você não vai viver as coisas vão te correr totalmente bem mais do que nós vivemos lá um ano é o próprio a tita não aconselho um uma pessoa curiosa assim tipo eu e o Bento nós somos muito curiosos nós gostamos de experimentar sem mulher vamos molhar mas o importante é tentar porque nós fomos na áfrica do sul mesmo foi ilusão da nossa cabeça nós estávamos para Namíbia que é um país mais econômico porque a África do sul não é um país para rir sim mas tipo África do sul não é um país país para rir África do sul é um país do tipo você vai na África do sul o teu pai ou a tua mãe vai custear a tua escola vai custear a tua renda a tua alimentação você só vai lhe ver de estudar porque se você for dizer assim tipo um momento curioso sem ajuda financeira de nenhuma família tudo ao teu custo custo zero é mentira será muito difícil para você trabalhar acumulas um bom dinheiro e vai com uma boa gestão sim na época tu não basta só teres o dinheiro chegar já com dinheiro a caso de pessoas tipo nós passamos por isso mas não foi 100% passar por isso porque sempre tinha um salário mas o que acontece é do tipo nós fomos já com um dinheiro sim preparado tipo eu saí da Angola com isso isso é para o próximo vídeo não eu saí da Angola com isso é para o próximo vídeo quer gravar mais um você não sabe fazer tema ali vão ficar curioso né vamos ficar curioso aí quanto é que é preciso quanto é que é preciso assim sim o Bento tem razão vamos fazer mais um vídeo para explicar o quantos mil euros né nós gastamos na África do sul em um ano porque é tipo tu vai sempre preparado né faz com um determinado valor um um pacote não é um bagues consigo tenho x vou iniciar vida tipo escola aluguei de casa nesse determinado país vê que uma queda que nós tivemos uma queda inicial foi o tipo nós saímos o preço da escola nós saímos de Angola com mentalidade de que íamos pagar uma escola de mil reais vamos fazer um aluguer de mil reais não nós falamos vamos alugar uma casa de 2.500 reais vamos dividir vamos pagar escola de mil reais chegamos que seria tipo mil para casa sim chegamos lá a realidade é outra ainda não como na renda não procuramos primeiro a renda primeiro procuramos na escola aquilo é borno que apanhamos a escola tipo é mesmo é mesmo escola porque aprendemos mesmo tu vai gastar e vai aprender primeira coisa você vai sentir uma uma dor ver se o teu dinheiro a ser desperdiçado se tu não se focares e automaticamente vai se disciplinar a vontade onde você vai meter o teu dinheiro vai te dar mais vontade de ter disciplina sim por isso que para quem sabe fazer dinheiro entende isso onde vai o dinheiro a responsabilidade e o foco exige o que eu aprendi na África lidar com dinheiro é paciência e a medida que tu aprendes a ter responsabilidade com o dinheiro você vai entender que o que é do outro não te interessa quem é o que é o rico quem é o humano que pode quem disse que o dinheiro não esteja na tua carteira abris o teu telefone vai ver o teu banco tem lá x aquele x que tá no teu banco é que a tua preocupação é a única preocupação e pensares como aumentar aquele x se você pensar no tipo ou vamos supor um problema que eu também me dificulta em superar estás a fazer uma negociação sabes não vai me cair mil pau naquele naquele bismo o que que tu tens nunca gaste antes daquilo que tá garantido no outro sítio receberes porque o que vai te resolver o problema é o que você tá presente ninguém ninguém vive de esperança nem probabilidade as coisas faz acontecer com o que tem presente então dinheiro é sempre dinheiro bom quando tá líquido na conta sim agora o que o que o que pode te dar o que a tia pode fazer esquece vas empatar a tua vida esse todo o tempo que eu fiquei na África do Sul meus amores me fez mesmo crescer e aprender a não confia não confiar ninguém para começar o dinheiro que deixa na tua conta é teu não confio com ninguém vive a tua vida e tipo cada um randes que saia na minha conta eu me sentia triste ficava preocupada porque eu depois parei de trabalhar eu e o Bento saímos com o trabalho de Angola que era online trabalhávamos trabalhos remotos em casa e depois eu eu fui sair da companhia tipo fui bloqueada fui expulsa o Bento continuar trabalhando eu já não tava trabalhando então cada dinheiro que saia na minha conta era uma preocupação porque eu falava meu Deus tu apagar a escola tu apagar a renda porque mensalmente eu e o Bento cada um gastava 7 mil randes mensalmente contando com escola renda e alimentação transporte da escola o lanche na escola significa que só nós os dois já estávamos 14 mil randes mensalmente e a 14 a 15 o dinheiro da discoteca que nunca contabilizamos que não tem nada a ver porque é preferencial é basicamente 15 mil se adicionar os outros gastos e outros dinheiro e a tipo 15 mil nós os dois que gastávamos mensal para nos manter vivos na África do Sul não foi fácil foi mesmo uma vida de disciplina você na África do Sul vai te ensinar o quanto o dinheiro tem importância a África do Sul vai te rebocar financeiramente financeiramente e outra outra coisa que acontece é do tipo estando lá a gastar as tuas coisas tens que saber África do Sul para estrangeiro que vieste com o objetivo de estudar não tens ainda nenhum trabalho local é preciso ter muita muita atenção quanto ao dinheiro porque não importa o quanto você trazer vai sempre ter uma decadência uma caída porque é que eu pai foi a boé vai mesmo que regas pode ser disciplinado mas vai tipo tem tanta coisa para se viver naquele país que você vai sempre gasto toda hora festa nós praticamente todas as semanas íamos para festa uma boneca e diamante aquela do no sonho mas essa festa é opcional tipo nós porque aquele país tem muita música muita agitação bebida é muito barata lá ele que ele chega aqui meus amores ele que tem um litro um litro e meio uma garrafa de alíqueno sim é muita bebida na África do Sul muita bebida olha lá tem tipo alimentação e bebida tudo tem lá que vai te matar a escola e a escola e o e a casa então se você não tiver ajuda financeira dos familiares não vai na África do Sul junta o teu dinheiro trata o teu passaporte vem diretamente para Europa chega aqui em Portugal estabiliza a tua vida vida porque se você ir na África do Sul meu querido teu dinheiro na África do Sul vai acabar se você não tem família o único retorno de bom tipo que você vai ter é falar língua vai falar sim a única coisa se você não falar porque estás na escola vai falar na rua porque no teu dia a dia no teu cotidiano vai ser sempre um intercâmbio inglês então automaticamente vai sim saber falar nem que não seja bem gramaticalmente mas não terás problema de comunicação a depender de quanto tempo você irá ficar lá se ficar mais do que seis meses quatro irás falar muito muito bem sim sim a única vantagem é essa que você vai na África do Sul você vai aprender o inglês mas quando o desgaste financeiro lá é muito é muito eu na África do Sul vivia tipo sob pressão de controlar o meu dinheiro na conta e a pessoa não pode viver assim toda hora eu em em cada minuto consultava quanto me ficou na conta tava numa situação de crítica falar na rua o dinheiro tá acabado porque parei de trabalhar o dinheiro só sai na conta e não volta dinheiro sai na conta não volta é mesmo crítico viver na África do Sul diferente de Portugal que todos os meses você trabalha tem um salário é a vida mesmo é outra o nível de vida em termos de trabalho estabilidade financeira aqui é melhor que a África do Sul então para todos os meus seguidores que estão a me falar o porquê o porquê que sai na África do Sul é isso na África do Sul eu não vivi mal nunca passei fome nem nada mas lá teve-se PRN financeiro eu vivia tipo sob pressão controlar dinheiro na conta bancária e outra outra coisa é porque não importa qual que é local do mundo onde tu esteja se tiveres um contrato estás no teu país de origem estás no país onde estás a ver se tiveres um contrato que é para eles trabalhar lá antes de tu saíres já vai estar tudo legalizado o contrato de trabalho está tá tá é fixe lá vive-se bem tens um enquadramento em termos de trabalho é uma oportunidade que tipo eu esse momento da minha vida aparece um contrato que é para ir na África do Sul não olhou atrás por nada porque lá era o país da maravilhão sim você que é jovem tipo ex-menor de idade o teu pai vai te mandar na África do Sul a tua mãe vai agarra oportunidade vai lá vai aprender inglês vai se formar lá tem últimas faculdade mas você que é curioso assim tipo eu e o Bento um emigrante que tipo ninguém te ajuda sim não tens muito ninguém vai te ajudar não vai na África do Sul na África do Sul tem muitos angolanos a viver debaixo das fontes e muitos angolanos vai passar dificuldades então você que é angolano quer se enigrar não arrisca ir na África do Sul com o teu próprio dinheiro tenta primeiro se organizar melhor vem diretamente na Europa porque África do Sul mesmo vai te dar muitos bornos que não vai aguentar ficar lá é mesmo muito 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 difícil é isso meus amores era isso né espero que tenha gostado do vlog o vlog ficou bem grande e falamos um em cima do outro mas espero que gostem bastante do vlog quem não falo muito não falo necessário falas muito é de sangue os dois falam muito viram um fala acima do outro assim a então espero que gostem bastante do vlog quem é novo no canal já sabe comenta a partir do vlog até o próximo vídeo no canal meus amores beijinho tchau bem tu fala tchau tchau